Você conseguiria fazer essas contas tão rápido? 31 menos 16. 15. 15 vezes 2 mais 91. 121. 121 dividido por 11 mais 17. 28. 28 mais 12 vezes 7 mais 56. 336. 336 menos 206 dividido por 13 mais 67. 77. 77 dividido por 11 mais 38 vezes 6 mais 103. 373. 373 menos 13 dividido por 9 mais 10 vezes 13. 650. 650 mais 320 menos 250 dividido por 8 mais 270 dividido por 90. 3... não. 4. 4 vezes 25 mais 190 dividido por 29 mais 176 vezes 10. 1.860. 1.860 menos 460 dividido por 20 mais 290 dividido por 18 mais 264 menos 140. 280... 144. Certo. 144 dividido por 12 mais 318 dividido por 11 mais 35 vezes 6 menos 40. 590. Não. Ai, acabou o tempo. Impressionante. E o Domingão aplode de pé, hein? 590. 590. 590. 590. 590. 690. 690.